Música Olá meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Work Formatica Meus queridos, eu Criei uma playlist no canal aí Com o nome Manutenção Residencial Vou deixar o nome logo na frente Aonde Eu estou Fazendo alguns trabalhos aqui em uma residência E aonde Estou fazendo um canteiro para jardim Vou fazer ali A instalação De um teto de hidroal Vou Trocar o piso do banheiro E vou também Jogar a água da caixa Junto com a água da rua numa tubulação só Utilizando ali A válvula de retenção, enfim, então vai ser bastante Vídeo bacana aí Para vocês tirarem como base Para que vocês possam aí utilizar no seu dia a dia E também estou fazendo aqui A manutenção nesse telhado Aonde Lá no banheiro Apresentou ali bastante infiltração E a mulher já pintou várias vezes E aí não resolveu E aí eu subi aqui para fazer uma vistoria E foi constatado o que? Problemas aqui nas telhas Foi feito um outro vídeo Vou deixar aqui logo na descrição desse vídeo Para você assistir o primeiro vídeo Onde estou explicando o que ocorreu E aqui estou fazendo esse outro vídeo Para mostrar para vocês aí Que todas as telhas foram cortadas E também só para reforçar E também só para reforçar Conforme eu expliquei no primeiro vídeo também Nós temos aqui A calha, esse coxo Onde geralmente o calheiro Ele deixa o que? Ele deixa Uma parte mais alta Para que? Para quando a água acumular aqui Ela não ter como subir E vazar lá para baixo Uma vez que ela caiu Em cima da laje Com certeza ela vai vazar lá embaixo E aí vai causar aí A infiltração Que de fato é um problema Que vai trazer prejuízo para vocês aí Esteticamente Para o seu ambiente Também problemas Com várias situações Por exemplo Uma laje ela começa a molhar Ela começa a criar bolor E um ambiente fechado Isso pode de fato Trazer males até a saúde Porque quando você pinta um ambiente Não é somente para você Deixar bonito Mas sim Para você ter um ambiente ali Onde vai de fato O bolor O mofo Não trazer consequência para a saúde Tá certo? Então tudo tem um porquê Ok? E também Acumulou muita sujeira Como você pode observar ali Eu retirei bastante sujeira Estou limpando Porque essa telha Estava muito encostada aqui Então isso não possibilitaria A limpeza Ou seja Você varrer Né? E se é um local Que tem árvore No caso nós temos aqui Bastante árvore Tá vendo? Mas não joga nada aqui em cima Mas se é um lugar Onde por exemplo Tem muitas árvores Que jogam folhas E isso acaba entupindo E vai acabar entupindo Aí os condutores E de fato Vai gerar problemas aí Que não somente Vai molhar o teto No caso do lá embaixo Mas vai molhar as paredes Enfim Vai acabar aí Fazendo uma bagunça total Então aqui Eu estou mostrando o resultado Tá certo? Nós já cortamos as telhas Nós vamos agora Recolher essa sujeira Tá certo? E eu vou dar uma limpeza Aqui Jogar uma água Limpar Né? E verificar se não tem nenhum furo Na calha Porque se houver furo Deve ser feita também a correção Também já vou falar pra ela Pra poder ajeitar um calheiro Pra verificar essa aba aí Né? Se tem como o camarada Vim aqui Ele cortar uma outra chapa de calha Né? E revestir por cima dessa aqui Rebitando pra quê? Pra evitar que Se por acaso Acumular muita água ali Que eu não sei Como é que está Essa queda pra lá Né? Porque a saída é lá Tá certo? E pode ser que Acaba enchendo E não dando tempo De vazar lá E acabar subindo E molhando lá embaixo Né? Então Eu procuro sempre Fazer esses vídeos Pra quê? Pra deixar vocês aí Em alerta Às vezes é um problema simples Que muitas vezes Você contrata o profissional E ele Fica perdido Não sabe o que fazer Muitas vezes não consegue Encontrar o problema Né? E muitas vezes É um problema simples E acabam aí Transformando isso Né? Em uma novela Uma novela que não tem fim Né? Uma novela mexicana Como dizem por aí Beleza? Então essa é mais uma dica De Paulo Pedreiro Aqui no canal Expedia Informática Tá bom? Para mais informações como essa Basta você se inscrever no canal Ativar o sininho Pra você receber aí Postagem como essa E muito mais Tá bom? Só lembrando que o canal aqui O intuito do canal É sempre levar informações Informações Submetidas no dia a dia Na prática O resto Como se diz O resto é resto Então a gente procura Selecionar o melhor E colocar pra vocês aí Pra que vocês possam Tomar como base E utilizar no seu dia a dia Beleza? Um abraço a todos E até os próximos vídeos Tchau, tchau